Foram 69 anos de vida e dedicação que fazem parte da história da Rádio São João del Rey e da cultura da cidade. Familiares, amigos e admiradores se despediram do radialista Nicolau Briguente Cipriani, que deixa saudades e muitas lembranças. Nós acabamos de assistir agora a missa de passamento de corpo presente do nosso querido e amigo, colega de trabalho, Nicolau Briguente. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, nós nos despedimos desse nosso grande colega de trabalho, grande amigo, que era um homem de fé, um homem da igreja, filho querido do pai, filho querido da mãe, um homem que dedicou a sua vida à família, à igreja e ao seu trabalho. Nicolau Briguente foi um exemplo de humildade, um exemplo de fé para todos nós. Nicolau fez história como um dos radialistas mais queridos e antigos de nossa região. Foi com sua voz que centenas de pessoas puderam acompanhar os detalhes do que acontecia nos campos de futebol e nos eventos religiosos. No trabalho, foi amigo dos amigos, colega dos colegas, deixou, foi um excelente, um exímio radialista, um exímio comunicador, nos transmitindo sempre aquela mensagem de amor, de harmonia, através das suas transmissões, seja um dos eventos religiosos, seja um dos eventos esportivos. Nicolau Briguente, para a gente, ele foi um grande companheiro, um grande amigo, irmão, muito responsável dos seus trabalhos radiofônicos, desde a década de 70 que a gente trabalha junto, seja da transmissão expositiva, carnavalesca, política, ele sempre fazia com muita dedicação, com muito empenho. E o Nicolau, a rádio São João del Rei para ele, era a sua segunda família, era a sua paixão a rádio, depois sua família era a paixão dele, era a rádio São João del Rei. À frente do programa Bate Bola, Nicolau uniu suas duas paixões, a rádio e o futebol. Sua ilustre e emblemática frase, a rádio da nossa história, se tornou o slogan conhecido por todos os são joanenses. O Nicolau deixou também a marca da rádio São João, o slogan, a rádio da nossa história, que foi uma criação dele. É muito difícil a gente falar nesse momento, um momento que, primeiro momento que nos causa uma tristeza, porque nós vamos deixar de conviver com o Nicolau nesse campo terreno, nesse campo dos homens. Mas nós temos certeza que o Nicolau já se encontra nos braços de Deus, já se encontra nos braços da mãe. Ele, como nós dissemos, era um homem de fé, um homem que se dedicou sua vida também à família, deixa uma família maravilhosa, com os filhos honrados, de forma que a rádio São João não será a mesma, e nunca seria a mesma ao longo desses 70 anos, se o Nicolau ali não tivesse passado. É disso que o torcedor gosta, é isso que o torcedor quer. É um legado do Nicolau Briguente essa frase, como é também essa tradicional e imortal frase, que ele deixou, soltou assim num repente e ficou a rádio da nossa história. Nicolau Briguente, com o seu passamento, com o seu falecimento, deixa em nossos corações todos uma grande tristeza pelo excelente companheiro, pai de família, pessoa que nós tivemos o privilégio de conviver durante muitos anos no futebol de São João del Rey, ele como diretor de árbitro, árbitro de futebol, como diretor técnico da nossa liga municipal, como profissional, funcionário público que foi, e o rádio, que era a sua coqueluche. O certo é que, com o passamento do Nicolau, silencia-se uma voz, silencia-se um microfone. Quer dizer, a radiofonia são joanense fica realmente de luto ao ver silenciado mais essa voz. A emoção tomou conta de quem conviveu e fez parte do dia a dia e da vida do locutor. A TV Campos de Minas rende suas homenagens, rende loas ao grande Nicolau Briguente, ao amigo. Mas nós não podemos também deixar de agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com o Nicolau. Não é sempre que a gente tem encontros nesse campo dos homens com pessoas, com homens que late da envergadura do Nicolau. Com sua humildade, com seus infinitos exemplos e predicados. Então a gente agradece a Deus qualquer homenagem que a gente faça ao Nicolau, em ínfima, perante de todo o legado que ele vai deixar para a gente. Cura-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar.